Olá, Rods aqui. Bem, você já sentiu aquela dificuldade de quando você está ouvindo um nativo, ou você está falando com um nativo, ou você percebe que já estudou tanto, mas quando você vê, ou você escuta, ou você fala com aquela pessoa, parece que ela está falando outra língua? Pois é, justamente o assunto que a gente vai falar hoje. Então, eu vou te explicar uma forma de não só você conseguir entender o que esse nativo está falando, como também falar da mesma forma que eles. Beleza? Está preparado? Então, vem comigo. Bom, antes da gente começar o vídeo, deixa eu te contar uma história. Olha, a primeira vez que eu visitei a Inglaterra, lá em 2012, a minha noiva Jéssica, que era minha namorada na época, me deu algumas instruções, me ensinou um pouquinho de, vamos dizer assim, regras de boa convivência lá. Que é basicamente dizer, yes, please, no thank you, cumprimentar com good morning, good afternoon, good evening, enfim, regras básicas de boa convivência. Pois então, nós fomos a uma loja, logo no comecinho da nossa viagem lá, e fomos comprar algumas coisas, só nós dois. E pegamos, cada um pegou uma cesta, colocamos as coisas que a gente queria, e fomos para o caixa. Lá, a gente decidiu que cada um ia para uma fila, para tentar ir mais rápido, a gente conseguir ir embora mais rápido. Então, estava ela numa fila, eu em outra. Na minha cabeça estava assim, poxa, eu estudo inglês há mais de 20 anos, sou professor de inglês, sou coordenador, eu era coordenador de uma escola de inglês na época. O que pode dar errado? Né? Então, chegou a minha vez, fui ser atendido pela moça do caixa, já cheguei, cumprimentei, conforme eu tinha sido orientado, olhei para a moça e falei, hello, good afternoon. A moça olha para mim, sorri, e responde, good afternoon, like a bag. Eu, uh, ok. Três segundos de pânico. Eu não entendi nada. Mas respira, olha para ela, e, I'm sorry, que é a forma um pouco mais educada de simplesmente você olhar para a pessoa e falar, what? Enfim. Ela, ainda sorrindo, me respondeu, like a bag. Eu, opa, continuei sem entender nada. Bom, vamos ver se eu dou sorte, então. Olhei para ela e falei, yes, please. Então, ela pegou uma sacola, abriu, colocou as minhas coisas dentro, enfim, eu paguei e fui embora. Mas na minha cabeça ficou que aquele barulho que ela fez ali, nada mais era do que, would you like a bag? Ou você gostaria de uma sacola, uma bolsa? Enfim, essa foi uma das situações onde entender esses linking sounds faz toda a diferença. Agora, o que são esses tais de linking sounds? Basicamente, são sons que nos ajudam a passar de uma palavra para a outra com facilidade. Por exemplo, essas frases aqui, ó. My name is Rod. E I want two apples and one big grapefruit. Geralmente, a gente fala, My name is Rod. E I want two apples and one big grapefruit. Sou estranho, né? Eu sei. Mas vamos entender, vamos para os detalhes aí. Bom, na primeira frase, a gente tem a palavra name. Name é uma palavra que termina com a letra E. Mas esse E, ele não é pronunciado. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre palavras que terminam em E. Vou deixar aqui no card, você dá uma olhada lá depois. Então, ao invés da gente falar name, ela vai ficar name. Beleza? E logo em seguida, a gente tem is, que é o verbo to be ali, flexionado, né? Então, eu vou ter um som de consoante, um som M, de name, e em seguida, um som de vogal. Então, eu vou juntar esses dois. Então, ao invés de falar name is, vou falar name is. Name is. Então, my name is. Certo? Colocando na frase toda, My name is Rod. Beleza? Tenta aí em casa. Na segunda frase, ela é um pouquinho... Ela tem um pouco mais de detalhe. A gente vai prestar atenção em todos eles, tá? Logo entre a segunda e a terceira palavra, a gente tem want, que termina com a letra T, com o som T, e, em seguida, o número 2, né? The number 2, que também começa com esse som T. Não é exatamente T, mas é um som de T, um som explosivo. O que eu vou fazer com eles? Eu vou juntar. Esse é um fenômeno linguístico chamado de elisão. Ou seja, esses dois sons, um vai acabar anulando o outro, o segundo normalmente anula o primeiro. Então, eu vou ter I want to. Então, você vai juntar tudo isso e vai ficar I want to. Certo? Já as três palavras seguintes, a gente vai fazer delas uma coisa só. Olha só. A primeira delas, eu tenho apples. Apples. Então, apples vai continuar do jeito que está. Agora, ela termina com o som de S. É o que a gente fala, um som fricativo, esse som de S, né? Apples. Em seguida, eu tenho and. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Juntar as duas coisas. Apples and. Certo? Apples and. Agora, depois do and, a gente tem o número 1, one. Aí você vai pensar, and one. Pode ser. É uma forma. Porém, para ficar mais fluido e mais próximo do que, de fato, um nativo fala, a gente vai pegar essa letra D do and e vamos tirar ela da nossa pronúncia. Então, vai ficar and one. Ok? Apples and one. Beleza? Então, até agora, o que a gente tem nessa frase? I want two apples and one. Beleza? De novo. I want two apples and one. Agora, vamos para as duas últimas palavras aí. Eu tenho, basicamente, como a gente falou lá na frente, um outro caso de elisão. Eu tenho big, que termina com o som de ck, som de g, é um som explosivo, e grapefruit. Grapefruit, no caso, singular. One big grapefruit. Então, o que eu vou fazer? Vou esquecer o primeiro g, o primeiro g do big, e deixar o g do grapefruit. E como é que vai ficar? Big grapefruit. Vamos lá? Tenta aí. Big grapefruit. Né? Fica mais fácil, fica mais fluido, e a gente fala o quê? Mais rápido. E agora? Junta tudo. Como é que vai ficar a nossa frase? I want two apples and one big grapefruit. Viu? Fica tudo muito mais rápido e muito mais fácil. E você já está começando a falar que nem um nativo. Bom, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou... Você me distraiu. Bom, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like aí embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal e é muito importante para nós. e não se esquece também de se inscrever lá nas redes sociais. Você pode ver um pouco dos bastidores das gravações e conhecer um pouco mais da equipe aqui do canal. Beleza? Os links vão estar aqui do lado e também na descrição do vídeo. Ok? Ah, e não esquece. Attention, focus, dedication and hard work. Essa é a receita para o seu sucesso. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.